Pessoal, antes de começar esse vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que está inscrito no nosso canal. Nós já passamos de 8 mil inscritos, estamos chegando aí próximos a 500 mil visualizações. Esse trabalho vale a pena, é um trabalho educativo, é feito por iniciativa da nossa loja, sem nenhum fim lucrativo nisso aí. O interesse nosso é tentar ajudar a tirar algumas dúvidas do pessoal aí que está iniciando no aquarismo. A nossa intenção é fazer com que o aquarismo fique a cada dia mais popular. E ficando mais popular, nós vamos conseguir também reduzir preços, negociar com fornecedores e tornar a coisa mais acessível para todo mundo. Então, muito obrigado. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, deixe aí um like, faz um comentário. E a gente agradece desde já o apoio de todos vocês. Vamos agora para o nosso vídeo de hoje. Bom pessoal, nos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, esse aquário daqui, vocês devem estar já acostumados a ver ele plantado. Desde quando eu montei esse aquário aqui, ele sempre foi plantado e é um aquário plantado muito bonito. Com o passar do tempo, eu quis dar uma mudada e eu decidi fazer um aquário de ciclídeos africanos. Depois eu vou fazer um checklist desse aquário e mostrar melhor para vocês como ficou. Mas daí já dá para vocês ver um pouco de como é que ele está. Bom, eu estou introduzindo esse vídeo falando sobre esse aquário por causa desse produto aqui. A bomba de circulação que é muito importante para alguns tipos de aquário. Inclusive para aquários de ciclídeos africanos. Muita gente está acostumada a ver bombas de circulação em aquários marinhos. A bomba de circulação vai fazer aquela simulação de correnteza de fundo de mar. Vai dar aquele movimento legal nos corais, corais moles. Então fica muito legal, é muito bonito. Mas ele tem uma função muito importante também, que é espalhar, fazer circular o sujo mais pesado no aquário. Ciclídeos africanos, por exemplo, eles produzem muita sujeira. E uma sujeira um pouco mais pesada, que o filtro às vezes não consegue puxar. Então eu preciso ter uma certa circulação, um bom nível de circulação dessa água, desse aquário. Para que essa sujeira levante e o filtro pegue. Então, isso acontece com o apoio desse equipamento. A bomba de circulação não é um equipamento muito barato. A partir do momento que você observa que o que ela faz, a função dela é somente criar essa correnteza na água. Num aquário de água doce, por exemplo, ele não vai ter outra função do que isso. Agitar essa água embaixo, levantar a sujeira e fazer com que isso seja pego pelo filtro. Então não é um equipamento muito barato, mas é um equipamento muito útil. E se é útil, ele não é caro. Ele passa, sim, a valer o preço que a gente paga. Alguns modelos ele faz essa simulação, indo e voltando, indo e voltando. Tem programação. Então alguns modelos são muito complexos e assim, muito caros. Chega a passar de mil reais, fácil, fácil. Uma bomba de circulação dessas mais caras. Bom pessoal, então essa peça vem aqui, ó. E aqui eu tenho essa possibilidade de circular com a bomba de circulação. Eu tenho a possibilidade de alterar o posicionamento dela para diversos ângulos. Tá ok? Então é bem simples. A instalação dela no aquário, você tem que observar, no caso, a posição onde você vê que tem bastante lixo. E direcionar, direcionar o jato dela, para que ela espalhe esse lixo e empurre o lixo para a entrada do seu filtro. Bom pessoal, ela é muito fácil de ser instalada. Basta com que você pressione a peça aqui e suba essa guia. Pronto. A bomba já está instalada. E aqui você vai alterar a posição dela, até você achar a posição que ela fique melhor para, né? Soprar aí, para espalhar o lixo em direção ao seu sistema de filtragem. Da maneira que ficar mais adequado para você. Para soltar é bem fácil, é só você destravar aqui. Aqui, destravou, puxou aqui, ela sai. Uma ventosa maior aqui. E algumas pessoas se confundem na hora de desmontar essa bomba. Pensa que é difícil. Porque, eu não sei se vocês já perceberam, mas em alguns aquários, principalmente aquários marinhos, você vê que ela fica toda recoberta por lodo. É normal. No aquário marinho, mais ainda por causa da malizia. Mas no aquário de água doce, também fica recoberta por um lodo, uma sujeira, que não fica muito legal. Então, essa bomba não tem muita coisa para se fazer manutenção. É bem simples. Você pegando aqui na frente, você sente que tem um anel aqui, ó. Um anel. Você vai rodar esse anel para trás, puxar para frente. Rodou para trás e puxou para frente. Apenas isso. Então, aqui você tem um impeller. Que um impeller desse tipo de bomba é diferente. Nós estamos acostumados com aquele impeller, que é feito um helicópterozinho. Tem três ou quatro pais. Isso aqui não. Isso aqui é como se fosse parafusado. É como se fosse um parafuso. É diferente. É bastante diferente. Que é para dar justamente esse movimento. Um grande detalhe, que muita gente às vezes se confunde, é na hora de colocar o bastonete. O bastonete do impeller. Esse bastonete nas bombas, nos filtros, tanto o hang-on quanto o filtro interno, esse bastonete, ele é de aço. Na maioria das bombas de circulação, ele é feito também de poliéster, de um plástico. Um plástico de poliéster é rígido, que é o mesmo plástico dessa parte aqui do impeller. Então, você tem que ter muito cuidado, porque com o passar do tempo, provavelmente isso resseca e isso pode danificar aí o seu equipamento. Então, na hora de se colocar, é preciso que se tenha bastante cuidado. Tá bom? Então, vamos remontar. Bem simples a remontagem. Temos aqui o nosso impeller. Tá aqui, ó. O eixo rodando. O impeller rodando no eixo, para ser mais exato, o impeller rodando no eixo. Essa parte de baixo aqui com a borrachinha do motor, vamos colocar lá. Essa partezinha aqui é a parte do motor, nós vamos colocar. Colocou. Legal, já pegou. E agora nós vamos colocar a parte da frente. O grande macete, na hora de você colocar a parte da frente, é você guiar logo a ponta do eixo até aqui, ó. Essa guia central, onde tem a borracha de ligação do eixo. Você conseguindo encaixar isso aqui, aí você procura a posição de encaixe da rosca da tampa. Ok, depois de encontrar a posição de encaixe da parte da frente e de trás, é só travar. Observa que ela vai dar um cliquezinho, ó. Encaixou. Deu o clique. Tá 100% encaixado. Então, já tá pronto para funcionar. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você não tá inscrito, inscreva-se aí no nosso canal. Deixa um like, faz um comentário. E se tiver alguma pergunta também, pode deixar aí nas descrições. Um grande abraço e até o próximo.